Três anos depois, o Réveillon da Lagoa voltou com força total. Milhares de pessoas fizeram a festa na passagem do ano e comemoraram a chegada de 2023 com muita música. E a sensacional Queima de Fogos. Estão amando, adoram dançar e está muito gostoso, está uma delícia, está maravilhoso, adoro. Felicidade imensa participar desse evento lindo. A gente está muito feliz e agradecido. Graças a Deus, 2023 vem com tudo e vamos arrebentar. Muito obrigado. É com muita alegria que a Prefeitura Municipal de Montes Claros retoma o Réveillon da Lagoa, trazendo a normalidade dos eventos culturais e fazendo a festa para a população. Que 2023 seja um ano de muitas conquistas e que a nossa querida cidade continue cada vez melhor. MOC é o lugar. Prefeitura de Montes Claros. Refeitura de Montes Claros. Amém.